Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. Por que uma roupa com determinada cor te cai tão bem, enquanto outra chega até a mudar o seu astral negativamente? Há quem fique horas em frente ao espelho, experimentando as opções, e ainda assim, pode ser que a escolha não seja mais adequada. Até que ponto o gosto pessoal, ou as artimanhas como o pretinho básico, salvam o seu dia? Se o assunto é moda, coleções mudam a cada estação. Mas são exatamente elas, as estações do ano, que vão nos ajudar a entender o bate-papo de hoje sobre colorimetria. Uma técnica que, por mais que esteja em destaque nas redes sociais, remete ao século passado. No Toda Mulher de hoje, vamos conversar com a consultora de estilo e coloração pessoal, Bianca Trota, que deixou a advocacia de lado para estudar sobre o tema. A blogueira brasileira do Ex-Patriarda por Amor, Natália Campos, que vive hoje em Amsterdã, na Holanda. Ela garante que a experiência com colorimetria foi transformadora. Olá, sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher. Primeiramente, eu gostaria de fazer um desabafo. Nesse programa, nunca fiz isso, mas foi a primeira vez que eu fiquei indecisa com a roupa e com a cor que eu iria utilizar no programa. Mas faz parte. Eu utilizei da minha sensibilidade e do que eu estou acostumada. Só depois do programa que eu vou saber se eu fiz a artimanha correta ou não. Justamente por isso, eu gostaria de começar com a Bianca. Explicar para a gente o que de fato é a coloração pessoal, a colorimetria. Como que funciona de fato essa técnica? Oi, Marieta. Oi, Natália. Primeiro, para agradecer a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho do meu trabalho. E como você está me perguntando, a consultoria, o teste de coloração pessoal, o que ele te beneficia? Ele proporciona a gente achar os melhores tons dentro de uma cor. Você vai poder usar todas as cores. A questão é em relação ao tom, que esse tom tem características próprias em relação à profundidade de ser claro ou escuro. A intensidade dele ser mais intenso, ele ser mais suave. E a temperatura, que são as cores mais quentes ou as cores mais frias. E é quando a gente acha o seu tom, a gente harmoniza com todo o seu colorido natural. Que é exatamente a diferença que você tem de cor entre os seus cabelos, olhos, sobrancelhos e a sua pele. O que que isso te beneficia? A gente consegue, através dessa descoberta, fazer com que você tenha suas compras assertivas em relação à sua roupa. E tudo que a gente falar de coloração, a gente fala próximo ao rosto, tá? A parte de baixo da nossa vestimenta não importa para esse assunto de coloração pessoal. Então, quando você descobre a sua cartela, você consegue fazer compras assertivas em relação à roupa, em relação à sua maquiagem e em relação aos seus acessórios. E aí, como você estava falando, quando a gente descobre, a gente está usando o nosso tom correto, a gente consegue, assim, disfarçar algumas imperfeições até do nosso rosto, né? Seja a olheira, seja já algumas linhas de expressões, a gente consegue ganhar viço na nossa pele. E o contrário também acontece. Se você está usando uma roupa que ela não é adequada em relação ao seu tom, tá? Para harmonizar com todo o seu colorido natural, essa cor, ela pode roubar a sua cor natural. E aí, você fica com o aspecto pálido, você fica com o aspecto mais cansado. Pode ser uma cor numa profundidade muito grande, muito escura e aquilo vai pesar no seu visual. Então, assim, para equilibrar tudo isso e a gente até conseguir agilizar o nosso momento de se vestir, a gente hoje tem a nosso favor a coloração pessoal. Então, Bianca, como você estava falando, a coloração pessoal, a colorometria é mais próximo do rosto. Por isso que são acessórios, maquiagem. Então, da cintura para baixo não interfere, caso a gente queira brincar com as cores. Outra pergunta técnica que eu queria saber. Quando que a gente começou, ou que começar a gente não, porque você que é especialista, eu sou apenas uma curiosa. Quando que começou essa questão de pesquisar e analisar que era uma técnica que a gente poderia melhorar através da coloração pessoal? Faz muito tempo, faz pouco tempo, porque moda, que é moda, sempre existiu. Mas essa análise? Então, essa análise é para a gente, em termos de consultoria para ser aplicada em moda, ela começou mesmo na década de 60. Com uma consultora de imagem e também designer, chamada Suzane Caigiu. E ela começou a observar a tonalidade das peles e associá-las em relação às estações do ano. Foi onde começou toda essa ideia do que a gente chama hoje de método sazonal expandido, mas na época com ela era apenas conhecido como método sazonal, porque ela realmente só fazia referência a essas tonalidades de pele em relação às estações do ano, né? Porque na natureza as cores é que realmente importam. E isso tudo se reflete no nosso dia a dia. E no que a gente tem noção de cor é exatamente aquilo que a gente vê da natureza, né? E aí a gente se remete às estações do ano e aí a Natália tem isso mais certo das estações que não são do Brasil, fora, né? Porque aí você tem as estações bem definidas mesmo. A gente até estava conversando um pouquinho antes sobre os campos de tulipas, então você consegue ver aquela explosão de cores e intensidade que a primavera traz para a gente, né? E na época, quando Suzane Caigiu, ela começou a fazer essa comparação, ela utilizava apenas a temperatura. Ela separava as peles só em peles quentes, quando são as peles que elas têm mais pigmento amarelo, que a gente chama que é a pele que tem mais caroteno, e as peles mais frias, que são as peles que têm mais hemoglobina, são as peles mais rosadas, e aí elas se beneficiam de tons mais frios, né? Com mais pigmento de azul. E ela associava isso mesmo das estações do ano. Na primavera, você vê, assim, essa explosão do amarelo, essa intensidade. No outono, você também tem as frutas, o açafrão. Você consegue ver aquela diferença em relação ao tempo mesmo, não é uma sensação térmica, né? É quanto a luz reflete na natureza. Já no verão e já no inverno, são as estações das cores mais frias, porque tudo fica muito mais azulado, né? A neve, quando reflete alguma iluminação, é muito intenso. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, o verão é uma estação de cor fria? Sim, porque não é a sensação térmica. É exatamente esse pigmento azul que você consegue enxergar nas estações. Então, Bianca, só te interrompendo, então são muitos segmentos, muitas questões que são levadas em consideração antes de começar essa análise. E aí, pegando o seu gancho, eu queria falar com a Natália, como que foi esse seu interesse, né? Porque, como eu falei, eu gosto de moda, eu gosto de me sentir bem, mas nunca fui interessada em descobrir realmente cores, estações, né? Conta pra gente a sua experiência, que você fala que foi tão transformadora. Oi, Marieta, obrigada pelo convite. Oi, Bianca, muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu estou em Amsterdã, moro aqui na Holanda e saí do Brasil tem uns oito anos. Como a gente estava conversando, realmente, acho que a vida aqui na Europa é bem prática. Eu não trabalho com isso, eu trabalho com tecnologia da informação, mas eu adoro moda e são áreas totalmente distintas. E eu comecei a me interessar nisso pelas cores e a estudar mais também, queriam saber. E eu fiz uma consultoria, na época foi uma brasileira que veio aqui pra Amsterdã. Faz uns três anos que eu fiz. Hoje já tem outras brasileiras, consultoras, que aplicam, explicam tudo isso aqui que a Bianca estava comentando, né? Sobre a colorimetria. E o meu é, verão claro, eu até trouxe aqui pra ter uma ideia. Quando você faz a colorimetria, tem uma cartela. A Bianca tem toda uma perigada. Nossa, Natália, parece... Você vai pintar seu apartamento? Parece. É uma paleta de tintas? É mais ou menos isso. Eu abri a silva e falei, ela vai pintar o apartamento. Eu adoraria. É uma paleta de cores. Mas é pra vocês verem como a gente não, ainda, ainda, não está habituado a isso. É, e eu adoro. O meu é verão claro. Então, por exemplo, hoje eu tô combinando com a Marieta, mas a gente não combinou antes. Eu tô com uma cor mais lavanda, que é da minha cartela. Um brinco também, não sei se dá pra ver bem, mas é um brinco. Dá, dá sim. Que é da minha cartela. E, assim, antes de fazer essa coloração, eu percebi que toda vez que eu colocava um rosa, alguma cor assim, alguém falava, ah, gostei, tá bonita hoje. Aí você acaba reparando, falando, nossa, realmente, eu fico bem com essa cor. Por exemplo, eu não uso muito vermelho. Na minha cartela é um vermelho aqui, a gente pode ver, mais cereja, não sei. Mais descontado, é. É, desbotado. Ela pode ficar à vontade pra me explicar. Mas sempre alguém fala, ah, coloca um vermelho, bem assim, eu fico realmente muito. Vivo, né? Bem vivo. É, mas eu nunca usei. E aí, depois que eu fiz a coloração e eu vi a minha cartela, eu falei, nossa, realmente, não tem nada a ver comigo. O laranja e outras cores. Mas essas são, sim, as minhas cores prediletas. E outra coisa, como eu falei, morando aqui na Europa, a vida é mais prática. A gente não tem, como no Brasil, e nem almeja, por exemplo, um walk-in closet, um monte de armários, aquela quantidade de roupa. Aqui tem uma loja que chama IKEA, que a gente vai e monta seu próprio armário. Na minha casa é assim, na casa de maioria é assim. Então, os armários são menores, os apartamentos são menores, as casas. Então, depois que eu fiz a coloração, eu acho que ficou muito prático pra mim essa questão de roupa. Porque, por exemplo, agora eu tô no outono aqui, mas o outono hoje tá uns 5 graus. Então, eu tô sempre com uma cor aqui, que é da minha cartela, e de calça jeans embaixo, né? Aí eu queria saber das duas, que foi uma dúvida que me veio agora. Agora, eu, Marieta, vou fazer a análise. Se a minha cartela não combinar com o que eu tenho no meu guarda-roupa? É o que eu falo, quando a gente descobre a nossa cartela, ela não é um limitador. É pelo contrário, ela é pra ampliar e a gente usar as cores de forma estratégica. Então, por exemplo, se a Marieta hoje, com essa cor, não fosse a cor da sua cartela, tá? O que a gente pode fazer? Você até tá usando uma estratégia. A gente pode ampliar o decote pra trazer mais a cor da nossa pele e tirar o foco dessa cor muito próxima ao rosto. A gente pode trazer a cor da nossa maquiagem dentro da nossa palheta, se por acaso a sua blusa não estiver dentro da sua palheta. A gente pode trazer a cor do acessório na nossa palheta, ou então a gente pode usar uma terceira peça. Uma jaqueta, um kimono, um colete. Isso tudo são as estratégias pra você, quando não estiver usando a sua cor específica da sua coloração pessoal. Entendi. E Natália, você teve alguma surpresa na sua cartela? Ou não? Você realmente se identificou a essa? Por isso que eu gostava quando eu colocava, por isso que eu me sentia mais radiante, iluminada. Ainda mais você que vive em Amsterdã, as estações são mais definidas. Conta pra gente essa sua experiência também, depois que você fez a sua cartela. Então, eu super me identifico com a minha cartela, gostei muito. Teve, claro, eu não tenho como trocar todo o meu armário. Por exemplo, no inverno os casacos são pretos, são escuros. Acabo colocando mecharp, rosa, mais do meu tom. Como a Bianca mencionou, uso um batom, que é mais rosa, uma maquiagem. Agora, uma coisa eu mudei bastante, que é a maquiagem. Por exemplo, antes eu usava muito lápis preto, acabei comprando berinjela, cinza, berinjela, azul, algumas outras cores que dão uma amenizada um pouco na maquiagem. Não fica tão pesado, né? Que se eu fosse usar uma coisa que não era da minha cartela. Então, acho que o que me surpreendeu foi isso. Acabei mudando a minha maquiagem em si, que a gente acha que é só a roupa. Mas não, a maquiagem também mudou. Na verdade, foi uma adaptação, né? Uma adaptação positiva. Vou para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Ou Toda Mulher vai para o intervalo. Não sai daí, porque a gente volta já já.